Arlindo Cruz e a filha Flora Cruz, crédito, reprodução, Instagram, Flora Cruz, 15, filha mais nova do sambista Arlindo Cruz, anunciou em seu Instagram que está grávida de seu primeiro filho e comemorou o impacto positivo da notícia para sua família. A grande novidade da minha vida é que estou gerando uma vida, um ser iluminado que está chegando para renovar as energias de uma família que pediu. Tanto por vida, Arlindo Cruz foi internado após sofrer um AVC em março de 2017, podendo retornar à sua casa somente em julho de 2018. Atualmente, o cantor segue em recuperação. Depois de tempos difíceis, fico feliz em sentir que coisas boas estão a caminho. É o renascimento da nossa família. Estamos de braços abertos para receber este ser de luz. Seja bem-vindo a, meu filho ou filha. Mamãe já te ama muito, escreveu Flora. A jovem também respondeu comentários críticos que tem recebido em suas redes sociais por conta da gravidez precoce, independente de qualquer comentário, o amor é bem-vindo em qualquer momento, e para mim chegou mais cedo, confira o post abaixo, //www.instagram.com.br //bpc9v9b1 //tecanifemba パ nimicado Cor emagreio 4 Cor emagreio Deputado do